Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago o resenha de um shampoo bomba SOS Bomba da Salon Line Esse daqui é uma amostrinha, mas basicamente a embalagem dele é assim como a tampa vermelha, tá bom? Então, esse produto daqui, na verdade a linha Salon Line tem vários shampoos bomba Esse daqui é o liberado, tem outro que não é liberado e assim vale, né? Então eu recebi esse aqui em um evento e eu resolvi testar E aqui diz que em 15 dias tem um crescimento Será que tem mesmo? Medi, mostrei tudo pra vocês e confiram a seguir Mas antes disso, cadê aquele like maravilhoso pra ajudar na divulgação? Eu sabia que vocês gostam de resenha de produtos de cabelo Deixa também seu comentário se você já testou algum produto da linha SOS Bomba Se você já testou esse daqui, se você teve um resultado, me conta aí nos comentários Também não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Também clica no sininho pra ativar todas as notificações possíveis, tá? Se ativa ele aí e você vai receber todos os vídeos aqui do canal Me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e vamos lá! Falando sobre a embalagem Bom, essa daqui é uma amostrinha, porém eu acredito que a mesma embalagem seja do tamanho real dele Então eu gostei bastante da embalagem, achei resistente Vem várias informações descritas aqui na frente Dizendo que ele é liberado, que ele é uma explosão de crescimento Que mantém a cloração por 45 lavagens Crescimento comprovado em 15 dias Tem uma limpeza na medida certa, maciez e hidratação Além disso, ele também tem o whey protein, vitamina A, óleo de rícino e depantenol Diz aqui também que é uso diário e para cabelos cacheados, crespos, coloridos ou danificados Gostei também que atrás vem dizendo, explicando cada um dos componentes que tem aqui neste produto Por exemplo, o whey protein, para que ele serve? A vitamina A, sabe? Então isso é muito importante porque às vezes a gente não tem esse conhecimento Ou até mesmo esqueceu Não quer dar aquela velha pesquisada no Google Então já recorre ao produto que ele já tem a explicação Em relação ao cheiro desse shampoo, eu adorei O cheiro é bem agradável, não me incomodou de jeito nenhum Então eu super amei Agora vamos falar do resultado, né? Vocês estão conferindo agora, né? Que eu mostrei antes da utilização desse shampoo Eu medi no cabelo e após os 15 dias eu também medi para ver se realmente teve um crescimento Se eu não me engano foi 28cm quando eu medi pela primeira vez E depois vocês estão vendo aí, ou então vão conferindo Que sim, teve um crescimento, gente Então realmente ele cresceu em 15 dias E eu só usei esse produto que tem a intenção de crescer durante esses 15 dias, tá bom? Que fique bem claro E em nenhum momento meu cabelo caiu, nem nada do tipo Eu acredito que isso tenha acontecido com muitas pessoas pelo uso contínuo desse produto Sei lá, durante dois meses seguidos Eu fiz durante 15 dias e eu não vou fazer novamente a aplicação dele Eu vou esperar um pouco para depois eu voltar a utilizá-lo Porque eu acredito que se você usa ele demais, o efeito vai ser ao contrário Ao invés de crescer, ele vai cair realmente Uma coisa que eu também senti ao aplicar ele É que ele realmente deixa o cabelo macio e hidratado, sim Eu não senti a sensação de ressecamento nos meus cabelos Gostei bastante disso Porque normalmente os shampoos eles deixam o nosso cabelo ressecado E ele não deixou eu gostei muito, muito mesmo Infelizmente o valor eu não vou saber informar para vocês mais ou menos Porque nessa daqui é uma amostra, eu ganhei E sim, pretendo comprar a embalagem maior porque eu gostei bastante Então o que eu posso dizer por último para vocês é que sim Ele está aprovado, tive um crescimento em 15 dias Gostei bastante Durante esses 15 dias eu lavei o meu cabelo aproximadamente 4 vezes, tá? Eu acho que foi isso, foi 4 em 4 dias que eu tentei lavar o meu cabelo Para que desse 15 dias bem certinho Então eu acredito que foram umas 4 lavagens que eu fiz aplicando esse produto Depende muito das suas lavagens Se você lava o cabelo em 2 em 2 dias Não sei como é que vai ser o seu processo Você pode estar lavando uma semana assim, na outra não Enfim, não sei Vocês tem que ver conforme a rotina de vocês Eu lavo meu cabelo normalmente de 4 em 4 dias Então por isso eu consegui formar o 15 dias E tive um resultado bem legal, né gente? Cresceu, importante é isso Então a resenha é essa bem rapidinha mesmo Mostrando logo o real dele Que realmente ele cresceu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa nos comentários como eu falei para vocês Vocês já testaram, se tem vontade de testar e tudo mais Deixa o like, se você esqueceu de deixar o like no começo do vídeo Já deixa agora, né? Por favor, eu agradeço muito de todo o coração, tá? Então, se inscreve no canal, ativa as notificações Caso você ainda não tenha feito isso Me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram E até o próximo vídeo, meus amores Um super cheiro Ah, e vai ter um post lá no blog Cumprimento desta resenha, hein? Não vai perder, pelo amor de Deus Então é isso Um super cheiro E até o próximo vídeo Tchau